Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje, galera, mais um vídeo de tédio aqui na quarentena. Então hoje a gente vai ensinar pra vocês algumas brincadeiras que a gente vai inventar aqui em casa com as coisas que a gente tem aqui em casa pra vocês brincarem aí também com a sua família, beleza? Eu não falei com o Vini ainda, vamos ver o que ele acha disso, eu inventei algumas brincadeiras na minha cabeça e acho que vai ser muito divertido, galera! E quem ganhar, quem fizer mais pontos nessa brincadeira, tem que pagar uma prenda! Como a gente tá em casa e tem muita coisa pra fazer, a gente pode fazer assim, ou lava a louça, ou, sei lá, limpa a casa, arruma a cama, tipo, uma semana, ou também a gente pode fazer ganhar dimas no Free Fire, beleza, galera? Agora eu vou perguntar pra ele o que ele acha disso. Então, bora comigo! Vini, eu decidi gravar um vídeo com a galera, tá? E aí, galera! Que é algumas brincadeiras que a gente vai inventar aqui pra eles passarem o tempo lá na quarentena deles também, que eu sei que não tá fácil, tá, gente? Certo. E o que vai ser? Você também tá entediado? Porque eu tô muito... Ah, moda quarentena, touca, blusa, meia... Mas tá muito frio aqui em São Paulo, não tem os cílios ali. Tá, 10 graus. Não, quem me acompanha no Instagram tá acostumado a ver os cílios e faro pela casa. E onde eu tiro os cílios, eu colo, assim, gente. Parece os dois bichos, assim, mas enfim. Então, hoje a gente vai brincar com vocês de algumas coisas que a gente vai inventar aqui em casa, tá bom? Então, deixa o seu likezinho topper, é muito importante você deixar o seu like, porque só assim o nosso canal cresce a cada dia mais. E também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 300 mil inscritos! Sim, meu povo, estamos uma 300 mil graças a vocês, que são os meus toppers. Se você é novo por aqui, já deixa aqui nos comentários, hashtag sou topper, que você já faz parte da nossa família, beleza? Gente, eu não sei se vai dar certo as brincadeiras, porque a Maggie não gosta de bagunça. Maggie! Ela já tá de olho aqui na gente, ó. Vamos ver o que ela vai... Ah, como... Para! Para, Maggie! Para, Maggie! Ela me defende, gente. Ela tem ciúmes. Um lindo de mundo. Então é isso, bora pro vídeo! Bom, galera, pra primeira brincadeira que a gente vai fazer aqui, você vai precisar de papel higiênico. Eu espero que você tenha na sua casa, né? Mas se você não tem, é estranho. Todo mundo tem que ter papel higiênico na casa, hein, gente? Por favor! A gente vai fazer uma torre gigante de papel higiênico. E a gente vai brincar, tipo, de boliche com os papéis higiênicos. Não sei o que fala, mãe. Enfim. E vamos ver o que vai dar essa brincadeira, bora? Então, essa é a nossa torre. Então, quem derrubar mais papel higiênico vai ganhar um ponto. Beleza, Vini? Beleza! E a gente vai utilizar essa bola, tá bom? Que é da má fé. Quem começa? Dois ou um. Dois ou um. É melhor pedra, papel e tesoura, né? Já quem for, eu começo. Galera, quem em casa não tem um espação gigante, mas eu acho que tá até bom esse espaço, Vini, sabe? Tem que ser daqui. Vai lá pro fundão. Aqui tá bom, tá? Vamos ver. Tá. Eu também estou muito perto do espaço. Então vai, Vini. O Vini quer ir chutando, mas eu quero estar não. Mas eu quero estar não, gente. Calma, calma. Três. Três, dois, um. Nossa, derrubei um monte. Só vale os que estão deitados, os que ficarem em pé não valem. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, então. Deu bem nove, hein, Vini? Quero ver você. Já construímos de volta a nossa torre. Agora é a vez do Vini. Vamos lá, hein? Pera aí. Nossa. Luz. Se você derrubar, não vai valer. Vai, Vini. Não vai dar aí, tá? Não vai dar aí. Pera, eu vou com o pé. Vai pro jeito que você quiser. Aí tá muito perto. Sabe por que eu vou com o pé? Porque eu lembro do parquinho lá. A gente chuta, lembra? Ah, da hora. Então é... Hashtag TVT. Vai logo. Vai. Três, dois, um. Não, calma. Ninguém cabe ainda. Ninguém cabe. Vamos lá, galera. Dois. Três. Só que estão deitados. Quatro. Cinco. Oxi. Nata. Seis. Ó, tão bom esse. Não, não valeu. Esse aí não valeu. Sete. Oito. Nove. Dez. Ah, já era, então. Já era. Doze. Treze. Já era, já era. Deixa eu comprar. Dois, quatro. É, ninguém entendeu a sua cor. Conta. Aqui, ó. Dois. Conta de um em um, Vini. Tipo eu, eu não entendo de dois em dois. Vai. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Já deu. Já ganhou. Um. Dois. Treze. Já ganhou, gente. Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou. Então sabemos que já tá um a zero pro Vini, tá bom? Agora, a próxima brincadeira é uma brincadeira, tipo um desafio que viralizou aí na internet, que é embaixadinha com papel higiênico. Gente, não vai dar certo isso comigo. Eu não sei fazer nem com a bola. Imagina com papel higiênico, tá bom? Mas vamos lá. Boa sorte. Boa sorte também, Cacá. Bora. Vai. Três. Quando você quiser. Pode começar. Já tá ganhando, vai? Já tá. Vai. Boa sorte também. Um. Dois. Três. Quatro. Ah, pode apoiar ali na parede? Então também vou. Não, ainda de novo. Começa de novo. Ele tá tocando palco. É, e aí não é fácil, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco! Minha vez, minha vez. Eu vou em mais um. Tá, cinco, vai. Então vai, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis! Você quer estar com cinco ou com seis? Ah, com seis. Vai, eu vou ser agora. Vai dar muito ruim, legal. Você já fez? Eu não consegui nenhuma. Você já fez alguma? Não. Ou já tentou? Nunca tentei na minha vida. Então vai, gente. Tô com um look bem em casa mesmo. Vou acordar mais, Karine. Vai, hein? Vai, Kaka. Pode? Pode. Tô com medo. Mas eu vou te dar mais chances, né? Não, é duas chances, igual a você. Então vai. Tá com medo. O papel não vai voar, não. Não, mano. Não é pra chutar, né? Não, amor. Mas eu não sei. Eu não sei chutar, né? Ó. Uhul. Faz com a coxa, então. Vai, vai. Vai, te dá uma peça. Mas não, o que muda? Aqui, ó. Você vai ficar pulando, vai. Vou pegar a colher de chá. Ó, duas. Eu consigo duas. Vai, com a coxa. Aê, três. Tá top. Calma. Gente, mas minha perna tá dura. Vai, de novo, de novo. Mais uma, que tá legal. Uma, duas. Ó. Vai, gente. Ô, louco. Tá mais dura. Parece um palmito chutar. Eu tenho que esperar ela cair no chão. Não. Quando ela estiver caindo, você chuta pra cima de novo. Não. Não precisa deixar cair. Faz com a coxa, Cacá. Foi melhor. Só coxada, assim, ó. Aí, ó. Aê, Cacá. Top. Vai. Tá, três. É isso. Tô morrendo, já. Falta de ar, Cacá. Eu não acredito que eu vou perder pro Vini. 2 a 0. Bom, vocês viram que negação, gente. Não quero que eu tenha ido melhor. Eu perdi. Mas o da embaixadinha é impossível. A próxima brincadeira que a gente vai fazer é usando isso aqui, gente. Chocolate. Aí eu gosto. E como vai ser? Vai ser... Cada um vai ter 15 segundos. Certo. Segura aqui. Aí tem que pegar um, jogar pra cima e pegar com a boca. Quanto mais você conseguir, você faz um ponto, beleza? Eu não tenho opção, eu tenho que fazer ponto agora, gente. Senão eu vou perder. Eu que vou começar agora, hein, galera. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Vai, Cacá. 3, 2, 1. Opa, 1, 2, 3. Meu Deus, Cacá. Aê. 5? Nossa, fui bem. Vai, Vini. Tá preparado? Tô. Feito. Ah, já comeu. 3, 2, 1. Ah, meu Deus. Acabou. Isso aí não valeu. Tá bom, valeu. 3. O fim do 3. Gente, então eu ganhei o desafio do M&M. Nossa, eu vou virar esse jogo. Eu vou virar esse jogo, gente. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Não quero, quero ganhar, gente. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Com a hashtag Vini. Não, hashtag Vai, Cacá. Vai, Vini. Então agora está 2 a 1 pro Vini ainda, mas temos ainda mais brincadeiras, então espera aí e bora comigo. Galerinha, o próximo desafio é o desafio da bolacha, tá bom? Como que é o desafio? A gente vai pegar uma bolacha, tá bom? Vocês aí em casa também. Vai colocar na testa e tem que comer sem... tem que chegar na boca sem usar as mãos. Eu tenho que ganhar esse desafio porque já tá 2 a 1 pro Vini, gente. Então torçam muito pra mim, beleza? Você tá pronto, Vini? Pronto. Bora lá. Pode pegar a sua bolacha. A Maggie quer uma bolacha, gente. Vini, vai ficar de touca? Não sei, deixa mesmo. Ah, não dá. Eu acho que prejudica ele, né? Eu acho que os meus filhos vão me prejudicar, tá? Pensa de fácil. É, eu acho que vai parar. Eu não tô brincando. Vai, gente. Pronto, mãe? Pronto. Quem comer primeiro, você... Já fala, hein? Tá. Três, dois, um... Ai, eu falei que os meus filhos iam... Ixi, Maria, o Vini já vai ganhar, Tuka! Ae! Sim, tira! E ela tá me ganhando! Vini! Meu filho! Três, então... Mais uma? Por que aquele rosto pra pra gente? Ali! É, então a gente tava brincando de... Minha mãe não tava aqui nos bastidores. Valendo! Vai, Cacá! Vai, Cacá! Vai, Cacá! Vai, Cacá! Vai, Cacá! Não consigo, gente! Vai, Vini! Vai, Vini! Ixi, ó, de novo! Esse cara é um porquinha! Para no cílio, gente! Tá, enfim, Vini. Como você faz, amor? Eu ponho aqui, ó. Aí, explico assim, ó. Aí já tem as lombadas do estresse. Aí você tem o cílio. Aí ele vem... Aí ele já vai caindo pro olho. Aí você pega aqui pro olho... Nossa, eu entendi tudo. Entendi tudo. A lombada do estresse é a ruga. É. Eu tenho isso? Muito pouco. Então é melhor, Cacá. Melhor perder. Ah, faz aí, peraí. Ó, só tem essa. O meu já. Ele tem três. Quatro. E o dele é profundo, né? Então esse foi o vídeo, galera. Se vocês fizerem alguma dessas brincadeiras na casa de vocês, já me marca lá no Insta que tá aparecendo aqui na tela. E tem todos os links na descrição do vídeo, tá bom? Compartilha muito esse vídeo pra todo mundo fazer essas brincadeiras na hora do tédio da quarentena, que é muito divertido. Você se divertiu, Vini? Demais, Cacá. Eu curti muito, muito mesmo. E como você é o grande campeão, o que você vai escolher? O que eu vou fazer? Ah, acho que uma semana arrumando a cama. Tá bom. Ou louça, você sabe. Acho que cama, porque tá muito frio, galera. Nossa, ele é muito bonzinho com isso, né, gente? Aí, arrumar cama a semana. Só isso, só isso. Tá bom, então, beleza. Vocês vão ver lá no meu Insta eu arrumando a cama, então vocês têm que me seguir, tá? Pra vocês verem eu pagando as prendas desse desafio, tá bom? Deixa o seu likezinho, Topper. É muito importante você deixar o seu like, porque só assim o nosso canal cresce a cada dia mais. E também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 300 mil inscritos e compartilha com todo mundo que você conhece pra gente chegar rapidinho a 300, 500, 700 e até 1 milhão de inscritos, beleza? Então é isso, meu povo. Um beijo. Fui. 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 Tchau.